Música Sofia causa mal estar nos estúdios da Casa do Segredo 7 Música Sofia Fernandes abandonou a Casa do Segredo 7 Secret Story, este domingo, e como habitual, seguiu-se após gala, onde são entrevistados por Olivia Ortiz, contudo a atitude de Sofia, foi bastante criticada nas redes sociais. Música Durante a entrevista, causou mal estar com o público presente em estúdio. Podem não concordar com a opinião mas não tem de bufar ou até mesmo quando a apresentadora desvende o segredo de Tiago e Luan, ao dizer cala-te. A ex-concorrente também recusou falar com os jornalistas. Música Olivia Ortiz usou a sua página do Facebook para agradecer as mensagens. Muito obrigada a todos pelas centenas de mensagens e comentários carinhosos. Música